Dando a passagem da caravana das águas no município Convidamos também a presença do senhor prefeito Arthur Macchioli Bom, todos os anos nós plantamos três mudas de árvores nativas Essa muda é um IP e nós esperamos que vocês plantem esse IP aqui no município de vocês Que esse IP possa nascer, dar bons frutos, flores, belo como essa cidade E que é um gesto da rede ambiental Verde Vida de contribuir com a conservação e preservação da natureza Queremos agora iniciar as oficinas didáticas Para que você possa aprender brincando sobre como produzir e cuidar da nossa água Siga as orientações dos monitores responsáveis por sua equipe Monte 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 Monte